E agora, galera, com amor, com paixão, com os Brasileiros, canta a minha nação! Oh, a verdadeira estrela é o meu dor, caprichoso! Oh, é algo inexplicável esse amor, caprichoso! O louco, o sentimento amassalador, é mais do que amor, é mais do que paixão, o corpo arrepia, é pura emoção, bem meu caprichoso! É algo inexplicável, puro e divino, verdadeiro! É coisa do destino, não sei como controlar, eu sou azul, isso nunca vai mudar, eu sou caprichoso antes de nascer, azul e branco, eu vou ser até morretada, se compara com o meu doido, hum, vamos declarar, todo esse amor, canta a minha galera! Oh, a verdadeira estrela é o meu dor, caprichoso! E tem 19! É algo inexplicável esse amor, caprichoso! Sensacional, galera! O louco, o sentimento amassalador, é mais do que amor, é mais do que paixão, o corpo arrepia, é pura emoção, bem meu caprichoso! É algo inexplicável, puro e divino, verdadeiro! É coisa do destino, não sei como controlar, eu sou azul, isso nunca vai mudar, eu sou caprichoso antes de nascer, azul e branco, eu vou ser até morretada, se compara com o meu doido, hum, vamos declarar, todo esse amor, canta a minha galera! Só vocês agora! Oh, a verdadeira estrela é o meu dor, caprichoso! E tem 19! É algo inexplicável esse amor, caprichoso! Sensacional, galera! É de arrepiar! É de arrepiar!